No vídeo anterior vimos como é o mecanismo de venda tanto no dropshipping quanto no modo arbitrage utilizando cartão de crédito. No vídeo de hoje iremos conhecer o que é gift card e quais são as formas de utilização dele para facilitar seu lucro nas vendas em qualquer plataforma, seja ela marketplace ou loja virtual. Mas antes quero pedir que ao final desse vídeo você deixe seu like e se inscreva no canal, mas não deixe de ativar o sininho porque muita gente está se inscrevendo e não está sendo notificada de vídeos novos porque não ativar o sininho logo em seguida. Então não esqueça de ativar o sininho, ok? Como se inserir em um mercado tão competitivo? Como se destacar para ter resultado? Você precisa utilizar todas as estratégias disponíveis, esquecer as que não fazem mais efeito e usar a criatividade para desenvolver outras durante a transformação do mercado que é constante, podendo até seguir players do mercado que estão sempre se reinventando e desenvolvendo novas estratégias. Vou começar falando como era a última estratégia antes dela ter ficado obsoleta. Usaremos o caso ebay. Esse é o mecanismo mostrado no vídeo anterior e agora vamos falar como era a forma de comprar. toda venda feita no ebay a grana era recebida pelo paypal, no caso para novos vendedores liberada após 21 dias e com uma boa reputação o recebimento passava a ser de imediato, sendo que você recebia e o paypal mantinha na moeda que foi feita a transação. No caso se você fez uma transação em dólar então ela ficava no paypal em dólar se outra transação fosse em libra ela ficaria também em libra então ficava de bem distribuído mas a partir de 26 de abril de 2019 tudo mudou a grana recebida pelo paypal passou a ser convertida na hora para reais já descontado a taxa de câmbio de 4,5% e a tarifa do ebay é cobrada através do cartão de crédito onde há também cobrança de iof nesse pagamento no início não tinha jeito era necessário usar um cartão de crédito pré pago ou com limite para efetuar as compras depois já com a grana no paypal para os lugares que não aceitavam nós utilizávamos a estratégia da compra em loja de venda de gift card perdemos uma pequena porcentagem nessa compra mas era melhor que perder 6,38% de iof o esse esse site aqui é só um exemplo tá é o raise é só um exemplo desse tipo de site há sites de gift card que aceitam compra a partir de 25 dólares mas a porcentagem perdida é maior quem tem como comprovar endereço nos estados unidos pode criar uma conta no paypal usa e para não pagar iof abre uma conta através da payoneer e utiliza seu cartão de débito mas não é só isso dentro do treinamento você vai saber porque utilizar a gift card na pior das condições é melhor coisa a ser feito um exemplo é a utilização de softwares de automação as vantagens desses softwares é que você configura preço mínimo de venda por anúncio caso seu concorrente baixe o preço o software abaixa seu preço também para ficar sempre mais barato que o do concorrente até atingir o valor mínimo configurado por você senão você passa a ter prejuízo ok e caso seu fornecedor fique sem estoque o software zera seu estoque também evitando assim a dor de cabeça por venda sem produto mas onde gift cards entram nessa história sim esses softwares também fazem a compra por você basta ter gift card inseridos nos seus fornecedores que o software faz todo o trabalho duro por você deixando você tranquilo para minerar novos produtos e até construir multi negócios pela internet e como a proposta do treinamento em mais de dez países e em várias moedas já para vender nas duas modalidades na amazon não existe esse problema de IOF no caso só no início que você ainda não tem vendas com volume de grana suficiente dessa forma você poderá usar seu cartão de débito da payoneer para comprar os gift cards sem custo de IOF e ainda com desconto ao invés de pagar porcentagens a mais isso também é ensinado no treinamento da receber negócio mundial então é isso mais para frente iremos falar sobre formas de lucrar na compra e não só nas vendas um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto